Eu não vim falar de futebol, hoje eu não vim falar de Flamengo, hoje na verdade eu vim me posicionar porque pode ser a última oportunidade, porque hoje é sexta-feira, é o último dia da campanha eleitoral nas mídias e de repente eu não terei outra oportunidade de me posicionar, sou brasileiro, tenho 44 anos, pai de 3 filhos, casado, tenho uma mãe com Alzheimer, que eu cuido dela, sou filho único e me sinto acuado, porque atualmente eu não posso trabalhar, então minha única alternativa é o trabalho informal e com a violência que a gente vive hoje na cidade do Rio de Janeiro, principalmente que eu moro, sei que é em todo o Brasil, mas estou falando da minha cidade porque é onde eu moro, eu não me sinto seguro para andar nas ruas, para trabalhar, para correr atrás do sustento da minha família, por conta da violência desmedida e descabida, onde o bandido pode tudo e o cidadão de bem não pode nada, o cidadão de bem não tem nem mais o direito de se defender, a comissão dos direitos humanos não defende humanos, aí surge uma pessoa na figura de Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro, que nunca teve envolvido com nada, nunca aceitou coligações, nunca aceitou carguinhos, sempre foi um homem comprometido com a verdade, com a família, em defender os interesses da família, aí acusam ele de homofóbico, de racista, até de pedófilo ele foi chamado, onde todos que são comprometidos com a verdade realmente sabem que é tudo mentira, que já foi provado ao contrário, graças a Deus que tem as mídias, graças a Deus que hoje em dia a internet nos dá a oportunidade de ver a verdade e só não vê quem não quer. Mas graças a Deus Brasil afora nós estamos vendo uma movimentação parecida até com a direta já, povo na rua se expressando, querendo a mudança, chega de governo corrupto, chega de levar o dinheiro lá para fora, fazer doações para outros países comunistas, fazer investimentos em outros países e o investimento aqui no nosso país. Só foi tirado o nosso dinheiro, hospitais sucateados, educação praticamente não existe. que hoje em dia, quase ninguém mais está querendo se formar em professor, que eu não tenho o respeito do aluno na sala de aula, é aluno querendo agredir o professor. O chefe de família sai para trabalhar, não sabe se vai voltar. Mulheres sendo espancadas, estupradas. Aí a gente ouve de algumas pessoas, ah, mas ele é a favor, ele é isso, ele é aquilo. O cara nunca teve no poder, o cara nunca teve oportunidade, porque nunca fez questão de fazer aliança com o corrupto. O cara é ficha limpa, não podem acusá-lo de corrupto? Chamam ele de homofóbico, de racista. Então, gente, domingo é a oportunidade de nós mudarmos o nosso país. Bolsonaro não precisou gastar milhões em sua campanha, não, porque o povo, o próprio povo fez a sua campanha, porque o povo está cansado dessa roubadeira, dessa nojeira. Então, resolvi me posicionar, sou o Bolsonaro, sou o Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro, e em toda a legenda do partido dele. Para governador aqui no Rio eu vou votar 20, porque tem o apoio dele, senador, o filho dele, 177. E para deputado estadual e federal, 17. Porque não adianta ele ser eleito e não ter o Congresso a seu favor, a bancada a seu favor, para poder mudar essas leis que só favorecem a bandidagem, a roubadeira. Chega, chega, chega do povo sofrer. Não quero meu Brasil igual a Venezuela, onde eu vi uma mãe chorando, chorando de tristeza e de alegria, porque a filha morreu de fome, e ela estava feliz, porque acabou com o sofrimento da filha, porque ela não tinha comida para dar. povo venezuelano catando comida no lixo. É isso que vocês querem para o nosso país? Eu não quero, não. Então chega. Ele sim. Ele sim. Domingo, votarei 17. Aqui é a custódia flamenuista, sem papar na língua, para você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Conto com o seu comentário, conto com a sua opinião. Um abraço, nação. Se inscreva no canal.